Enfim, o CD que traz os lançamentos, as exclusividades e as músicas que viram hits na cidade, está de volta. É no estilo nóia-dense que a novinha se amarra. Ela quer fazer a dor, atrapalha a dor de dor. CD Top 20, o original. Patrocínio The Closet Wear, Triton Marquiles e Bruxo da Tessoura. Oi, papi. Oh, 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 oh they're, oh, 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 oh Tu l'as pensé à me passer le cas, sans me payer le cas C'est un error, je l'ai permis de jouer librement Aux besoin de mes règles, tu l'as détrui Mãe de Deus, o tombe-se, o tombe-se, o tombe-se E tudo isso é claro, o que você gosta, o que você gosta O que você gosta, o que você gosta Eu encontrei uma vida, eu encontrei um amor Eu me fico de você O que você gosta, o que você gosta Eu me fico de você Eu me fico de você O novo, o moderno, o exclusivo. Faça primeiro aqui. Ai, papi! Ai, papi! Ai, papi! O novo, o moderno, o moderno, o moderno, o moderno. O moderno, o moderno. O moderno, o moderno, o moderno. Tchau. 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 Aqui é problema, tá? Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem sua mãe, dela nem sabe ficar Filho é bandida aqui, faz sacana Sabe com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Ela quer, ela quer, ela quer Tô novinha, quer ser tapos, cria Pé de putaria, então vou te dar Fogostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar Vai, 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 vai Ela pede por pia das rabas na raba na hora que ela quer Ela pede por pia das rabas na raba na hora que ela quer Vai, 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 vaiаться na raba na hora que ela quer Vai, 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 vai Tchau, tchau. Você está ouvindo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Atenção, 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 a comando do DJ novinha pega essa visão. Pega essa visão, pega essa visão Vai repola esse bumbum Pode vir dançando ou rebolando esse bumbum, gatinha O Tiago Rodrigues está soltando o pai novinha O Thiago Rodrigues ta soltando o pioneers Mulher joga xerequinha, t 알아 que nos cria Mulher joga xerequinha, t 알아 que nos cria Mulher joga xoga 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse cara é mito, meu papel é foda, esse cara é mito. Babelo na régua, sobrancelha desenhada, barba feitinha deixa ela apaixonada. Perfume exalando, sente o cheiro do pretinho. Cê tá devagarinho, quinka devagarinho, cê tá rebolando que o cabelo tá feitinho. Cê tá devagarinho, quica devagarinho Cê tá rebolando que o cabelo tá feitinho Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Cabelo na régua, sobrancelha desenhada O que que ela gosta, que ela fica apaixonada O que que ela gosta, que ela fica apaixonada Meu papel é foda, esse cara é mito Meu papel é mito, esse cara é mito Não posso ser feio, mas ele me deixou por tudo Não posso ser feio, ele me deixa por meu papel, 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 papel Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Cabela feitinha, deixa ela apaixonada Patrocínio Bruxo da Tesoura O Barbeiro de Homem Fiel Fica devagar Meu barbeiro é foda Meu barbeiro é foda 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 Esse, esse, esse cara é foda Meu barbeiro é foda Esse, 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 esse cara é foda 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 Você é fiel? Basta pra jogar? Eu apaixonei. Nossa, o que não jogou dois dois. Tá na bunda, ela gasta a onda, ela vem balançando. Ela vai jogando na bunda, ela fica de quatro e nós. Hoje o quatro é boas, não joga na bunda na tudo. Só bota, 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 bota na minha chota. Hoje o quatro é boas, não joga na bunda na tudo. Só bota, 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 bota na minha chota. Um dela fica de quatro e nós empurra, empurra, empurra. Um dela fica de quatro e nós empurra, empurra. Você é fiel? É DJ PH, pô! Vou de um pato Vou de um pato Vou de um pato Me apaixonei Vou de um pato Vou de um pato Me apaixonei Vou de um pato Vou de um pato Vou de um pato Vai, 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 vai. Ela já tá querendo, ela já sabia que quando ia tocar isso aqui, ó, ela já ia mexer a boca. Vai mexer na banda, no riz, se botou papá. Vai mexer na banda, no riz, se botou papá. Vai mexer na, vai, mexer na... Ai, DJ, toca, toca a pesquisão, ouvir. Vai, 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 vai mexer na banda, no riz, se botou papá. Vai, 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 vai. Vai mexer na banda, no riz, se botou papá. Vai, 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 vai malvadinho Gosto quando ele pega, fixa meu cabelo Dá tapa na bunda e joga lá dentro Esse é meu marrento, esse é meu marrento Gosto quando ele pega, fixa meu cabelo Dá tapa na bunda e joga lá dentro Esse é meu marrento Esse é meu marrento Mas quando ele pega, puxa meu cabelo Dá tapa na bunda e joga lá dentro Vai malvadinho, vai malvadinho Vai, vai, vai Ai, 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 ai Toca a pescusão, Vi Vai, vai, vai O novo, o moderno, o exclusivo Passa primeiro aqui Tô querendo fazer Um buku buku na onda crazy com você Sem compromisso, fora da lei Fico de quatro e tu bota toitinha, ai, ai Brota bebê, vamos fuder Fala no ouvidim e fode mais Brota bebê, vamos fuder Tô aqui, é pra fazer Fazer o meu ouvido Gostosinho, hoje eu quero beber Te sentir Vou sentar com o bumbum Gostosinho, hoje eu quero beber Te sentir Hoje eu quero beber Te sentir Vou sentar com o bumbum Gostosinho, hoje eu quero beber Hoje eu quero beber Hoje eu quero beber Hoje eu quero beber Música Fim de semana já chegou, eu quero o peito preparado Pra ver eu jogar minha raba na tua cara, seu malvado Fim de semana já chegou, eu quero o peito preparado Pra ver eu jogar minha raba na tua cara, seu malvado Eu jogo, jogo na tua cara, seu safado E aí Felipe Morais? É mais um rito Eu jogo, jogo na tua cara, seu safado Eu jogo, jogo até tu fica molhado Eu jogo, jogo na tua cara, sou safado Eu jogo, jogo até tu fica molhado Na tua ou eu tô botando, tô empurrando, tô botando Na tua cara, sou safado Na tua ou eu tô botando, tô empurrando, tô botando Na tua cara, sou safado Na tua ou eu tô botando, tô empurrando, tô botando Tô empurrado, tô botado Tanta cara, seu safado Tantua, eu tô botado Tô empurrado, tô botado Tantua cara, seu safado Tantua, eu tô botado Tantua cara, seu safado Baby one, é mais um rica Tanta cara, seu safado Tanta cara, seu safado Tanta cara, seu safado Tanta cara, seu safado Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batendo na minha bunda, me chamando de cachorra Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batendo na minha bunda, me chamando de cachorra Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batendo na minha bunda, me chamando de cachorra Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batendo na minha bunda, me chamando de cachorra Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batendo na minha bunda, me chamando de cachorra Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batendo na minha bunda, me chamando de cachorra Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batendo na minha bunda, me chamando de cachorra Batendo na minha bunda, me chamando de cachorra A ponta dela bate palma, bate palma, bate palma! Bate, 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 bate. CD 920, o original. DJ Tiago Rodrigues, DJ Oficial, canal Remix. Te olho no olho, ai meu Deus que isso, acho que gostei de novo. Que foda maravilhosa, do jeito que a mãe adora. Fico de quatro na posição, me bota, me solta, me bota, me solta, me bota, me solta. Que foda maravilhosa, do jeito que a mãe adora. Fico de quatro na posição, me bota, me solta, me bota, me solta. Me bota, me solta, me bota, me solta, me bota, me solta. Me bota, me solta, me bota, me solta, me bota, me solta. Me bota, me solta, me bota, me solta. Os lançamentos, as exclusividades, você só ouve aqui. DJ Tiago Rodrigues. Música 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 Música